Olá, boa noite! Você já está assistindo Consumidor em Pauta, um programa de utilidade pública da TVE que vai ao ar diariamente de segunda a sexta-feira. A gente entra aqui logo depois do radar, a gente ouve a boa música do radar aí, o pessoal, a juventude que fica colocando um som para a gente aqui enquanto a gente aguarda o início do programa e logo depois a gente fica falando em coisas que vocês já sabem, direito do consumidor, direito do trabalho, direito previdenciário e direito de família. São os assuntos que nós tratamos aqui no programa durante toda a semana, de segunda a sexta-feira. Esta semana nós vamos fazer uma inversão porque sexta-feira é feriado e então amanhã nós teremos direito previdenciário com o doutor Luiz Gustavo. E quinta-feira normalmente a doutora Solange estará aqui para tratar de direito de família. Mas eu quero lembrar a vocês que esse programa é um programa de utilidade pública, como você sabe, como vocês que nos dão o prazer da companhia. Serve exclusivamente para esclarecer as dúvidas que vocês tenham a respeito de qualquer um desses assuntos que eu tratei no início do programa, que eu falei no início do programa. E vocês podem tirar as dúvidas de vocês escrevendo para a gente ou telefonando. Vocês podem usar o nosso e-mail que é consumidorempauta.com.br ou então vocês podem ligar também para o nosso telefone que é 984-298-775. 984-298-775 é o telefone do consumidor em pauta. Ligue para cá, pergunte, esclareça as suas dúvidas. Tá bom então? Conto com a companhia de vocês, fiquem aí sentadinhos, podem pegar um cafezinho, uma pipoca. Para quem gosta, uma cervejinha gelada, aproveitar o horário do programa e ficar aí assistindo e tirando as suas dúvidas. Tá bom? Vamos lá então. Hoje nós vamos tratar de direito do trabalho. E eu chego a ter uma dúvida aqui, porque eu antes tinha duas pessoas que vinham aqui diariamente, todas as semanas, uma semana assim, uma semana não no programa. Doutor Paulo e o doutor Diego. Semana passada veio só o doutor Paulo, essa semana veio só o doutor Diego. Boa noite, doutor Diego, tudo bem? Boa noite, Machado. Boa noite ao pessoal de casa. É sempre um enorme prazer participar aqui do programa. Confesso que estava com saudade já, né? Pois é, também eu não sei o que aconteceu, porque agora estão se revezando para cuidar um pouco mais do escritório. O que é que está acontecendo? Exatamente, Machado. Felizmente estamos com excesso de trabalho lá no escritório, então tem que vir um só enquanto o outro fica lá cuidando dos prazos, né? Que bom, que bom que seja assim. Que pena que eu não possa ter os dois aqui nas terças-feiras reservadas a eles, mas fico muito feliz em saber que o escritório está, ó, bombando. Bastante trabalho. Então, cada vez mais, que coisa boa. E aproveito para dizer que, infelizmente, quem prefere o doutor Paulo hoje vai ter que descontentar só comigo aqui. Doutor Diego Paim. O doutor Diego já tem, já fez também o público dele aqui nesse programa. E como eu não me canso de repetir nunca aqui no programa, é que o doutor Diego tem uma grande vantagem sobre todos os dias, mas que ele se formou na Assunção, né? Bom, nós somos contemporâneos. Eu, há muitos anos atrás, e o doutor Diego mais recentemente. É verdade, com muito orgulho, né, Machado? Nós estudamos no Cundão Assunção. Hoje é Colégio Marista, né? Colégio Marista Assunção. Antigamente era ginásio Nossa Senhora da Assunção, quando eu me formei lá no ginásio. Isso lá em 1900... Bom, deixa eu falar assim. Vamos lá, então, para as perguntas, doutor Diego. Vamos lá. A primeira vem aqui da cidade de Guaíba, e quem faz a pergunta é a dona Vera. Ela gostaria de saber como agir sobre a rescisão trabalhista do marido de uma amiga dela. Eu li a carta da... a mensagem que a dona Vera mandou. Realmente é muito interessante, porque ela realmente é preocupada com essa amiga dela, com esse caso todo. O marido da amiga da dona Vera trabalhou durante um ano numa empresa e depois teve câncer. Ficou em benefício por mais de um ano e três meses, vindo a falecer no dia 26 de setembro. A dona Vera quer saber se ela, a viúva, né, que era casada em união estável, tem direito aos direitos trabalhistas dele. É uma questão bem interessante. Pois não. Vamos lá, doutor. Então, dona Vera, primeiramente a gente lamenta pelo falecimento do marido da tua amiga, né, mas a boa notícia é que sim, ela mesmo tendo regime de união estável, ela tem sim direito às verbas trabalhistas do ex-companheiro, né. O falecimento do empregado é uma das modalidades de extinção do contrato, Machado. E olha que interessante, para fim de rescisão, equivale a um pedido de demissão. Ou seja, como a empresa não tem culpa, não teve culpa pela morte do empregado, equivale a um pedido de demissão para não onerar a empresa na indenização recisória, né. Porém, ela não pode descontar do empregado o aviso prévio, porque por outro lado o empregado também não teve culpa, né. Ele não pôde dar aviso prévio para a empresa. Então, neste caso, quem são os herdeiros, no caso, que têm direito? Na verdade, são os dependentes que têm direito a receber as verbas recisórias. Os dependentes, existem três classes. A primeira são os cônjuges ou companheiros, e aí se enquadra o caso da amiga, da telespectadora, que estava em união estável, né. Então, ela se enquadra assim, se equipara nesse sentido ao cônjuge. E os filhos menores de 21 anos ou inválidos de qualquer idade. Essa é a primeira classe de dependentes. A segunda classe de dependentes são os pais. E a terceira, os irmãos menores de 21 anos ou também inválidos. Não havendo qualquer dependente, passa para os herdeiros, né, que daí são os sucessores, que aí são descendentes, ascendentes, cônjuge ou colaterais. E aí vem uma questão interessante. Voltando para os dependentes, né. Vamos supor que exista uma companheira, pai e mãe e um irmão. Havendo a companheira, os outros já eliminam o recebimento da rescisão. Fica só com a primeira classe de dependentes. Mas, se houver mais de um da primeira classe, Machado, como é que ficaria? Por exemplo, um cônjuge, um companheiro e um filho menor. Não estou dizendo que é o caso da telespectadora, mas... Por exemplo, uma união estável, mais um matrimônio com outra pessoa e mais um filho menor de 21 anos. Aí se divide por quotas iguais a rescisão do empregado. Aí as mulheres têm direitos também. Tem direitos também. Aí, claro, entra outra discussão, direito de família, né. Mas, pela letra fria da lei, tem direito sim, né. A companheira, assim como a cônjuge. Como que ela faz, então, o meu conselho para a telespectadora? Ela vai até o INSS para pegar uma certidão de dependentes da Previdência Social. Então, ela tem que levar a certidão de nascimento, a certidão de óbito do falecido, né, para conseguir essa certidão de dependentes. Na posse dessa certidão de dependentes, ela leva até a empresa para que a empresa efetue o pagamento aos dependentes. Se for só ela, só a só ela. Se tiverem mais dependentes, em iguais partes para todos eles. Que bom. Então, dona Vera, dentro de toda essa tragédia aí que foi o falecimento do esposo da sua amiga, resta pelo menos isso aí, que ela tem o direito de receber as verbas, as verbas trabalhistas que o falecido marido dela deixou. Tá bem? Mas faça bem isso que o doutor Dirceu, que o doutor... Que o doutor... Diego, pai. Dirceu é do previdenciário, doutor Dirceu. Doutor Dirceu, eu fico confundindo. Um abraço para o doutor Dirceu. São tantos advogados aqui, são tantos assuntos, e aqui tinha um pouco de Previdência que eu acabei chamando o doutor Diego de doutor Dirceu. Nossa, eu fico até lesongeado, Machado. Eu faço minhas palavras do doutor Diego, mando um abraço para o doutor Dirceu também. O senhor Ney, aqui de Porto Alegre, ele trabalhou durante 13 anos numa empresa e no dia 25 de setembro foi despedido. A partir de 2010, foi incluído na cota de PCDs. É, pessoa com deficiência. Ah, tá. E quer saber quais os direitos que tem. Aviso prévio de quantos dias, se tem direito a mais um salário por ano trabalhado e 40% do fundo de garantia por tempo de serviço retido e rescisão. Tem direito a tudo isso, doutor Diego? Olha, pois bem, Ney, em termos de rescisão, o trabalhador que é PCD, que possui uma deficiência, ele se equipara a qualquer trabalhador comum. No teu caso, a pergunta é recheada de informações ali, né? Isso. A questão do aviso prévio, tá? Tu tens direito a 69 dias de aviso prévio. Por que isso? São os 30 dias normais e para cada ano completado de serviço, o trabalhador tem direito a mais 3 dias. Então, como ele teve 13 anos completados, e se eu não estou ruim de conta, né, Machado? 13 anos vezes 3, 39. Mais os 30 dias, 69 dias de aviso prévio. Certo? Além disso, terás direito a receber todas as verbas rescisórias, né? Saldo de salário, 13º salário proporcional, férias vencidas proporcionais com 1 terço, FGTS, seguro-desemprego. Certo? É, correto. Com relação à estabilidade que ele suscitou ali, de indenização de um salário por ano, né? Eu acho que ele se refere à antiga estabilidade do empregado decenal, né? Foi uma lei lá de 1965, que garantia ao empregado que tinha mais de 10 anos de emprego, no caso de dispensa, a indenização de um salário por ano. Só que, em 1966, Machado, veio o quê? A lei do FGTS. Foi trocado, né? Então, o empregado, ele pôde optar por um tempo, se ele queria essa estabilidade, esse tipo de indenização, ou a do FGTS. Com o advento da Constituição Federal, em 1988, se tornou obrigatório o regime do FGTS, então, substitui essa indenização do antigo empregado com estabilidade decenal, né? Que não existe mais. Então, hoje em dia, é só o FGTS. Sim, só é só... Que é 8% a contribuição por ano do FGTS, por mês, né? Somados 12 meses, dá 96%, mais ou menos. Com a correção, acaba ganhando um salário por ano. Então, substitui exatamente aquela estabilidade antiga. Além disso, que eu posso dizer para o Ney, teria que verificar se ele tem algum direito especial na norma coletiva da categoria dele, por ser pessoa com deficiência. Só que, como ele não relata qual é a categoria dele, teria que ter essa informação complementar para analisar se ele tem um direito especial pela norma coletiva. E só para encerrar, Machado, a resposta, o empregado portador de deficiência, ele não tem estabilidade no emprego. Mas tem uma questão interessante. A lei prevê que empresas acima de 100 empregados têm que ter uma cota de empregados PCDs. Então, acima de 100 empregados na empresa, precisa ter, no mínimo, 2% de empregados com deficiência. Então, caso a empresa dispense um empregado com deficiência, que pertence a essa cota, tem que substituir por outro. Por outro. Está certo. Então, só isso que teria de ressalva. Então, está aí. Eu acho que está aí. Qualquer dúvida, escreve de novo para a gente, pergunta. O Dr. Diego vai ter o prazer enorme de responder. Com mais clareza, eu não vou dizer porque é impossível, mas quem sabe algum detalhe fugiu aí, isso que ele falou, sobre qual é a categoria. Então, de repente, se quer mais informações, pode ligar para a gente novamente. Uma telespectadora que pede para não ser identificada, ela disse que durante 3 anos e 8 meses, trabalhou como cuidadora de uma idosa, e ela trabalhava sempre de sexta até domingo. Sexta, sábado e domingo. Ou seja, 3 dias por semana. Na semana passada, ela ficou doente, então ela não conseguiu trabalhar na sexta, nem no sábado, nem no domingo. Quando se apresentou de volta, ela foi despedida. E os responsáveis pela empresa, pela idosa, aliás, disseram que ela não tinha direito a receber nada, pois trabalhava apenas 3 dias por semana. E ela quer saber, Dr. Diego Paim, se isso é verdade. Não é verdade. Por quê? Como tu relataste, tu trabalha como cuidadora de uma idosa. É uma relação de emprego doméstico, né? E a empregada doméstica é regida pela Lei Complementar 150 de 2015. O que diz essa lei? Que se ela preenche os requisitos de emprego, que é subordinação, habitualidade, pessoalidade e onerosidade, ela se enquadra como empregada, né? E a lei de doméstica em específico prevê que, para configurar a habitualidade, tem que trabalhar mais de 2 dias por semana. Então, mais de 2 dias por semana, a partir de 3 dias, que é o caso da telespectadora, já se enquadra como vínculo de emprego. Então, se tu não tivesse, durante esse período contratual, a carteira de trabalho anotada, já está errado. Então, tu tem direito de ter a carteira de trabalho anotada, registrada, né? E receber aí todos os direitos trabalhistas, né? 13º salário, férias do período, né? Verbas recisórias, FGTS, enfim, tu tem direito a receber. Se não foi feito, conselho que tu converse com o empregador, né? E verifique essa situação. E se não se resolver, que tu procure um advogado de tua confiança. Agora veja, né, doutor Diego, como são as coisas aqui. Diz a telespectadora, que está ali para não ser identificada, que disseram para ela lá, os responsáveis pela idosa lá, que ela não tinha direito de receber nada, porque ela trabalhava só 3 dias por semana. Quer dizer, provavelmente, durante esses 3 anos e 8 meses em que ela trabalhou como cuidadora dessa idosa, ela também não teve nenhum... Não deve ter pago o 13º, não deve ter pago o FED. E o INSS, né, Machado? O INSS, claro. Que é uma contribuição muito importante. Fundo de garantia. Fundo de garantia. Então, telespectadora, tá? Faça agora, exija que cumpram com os seus direitos. Isso é uma batalha que a gente tem aqui no programa, muito grande. Nós temos que aprender a exigir os direitos que nós temos. Se é direito, é direito. Nós temos a obrigação de exigir que ele seja cumprido. A dona Malu mora aqui em Porto Alegre. Ela saiu da empresa em que trabalhava em maio de 2017 e até agora não recebeu nada. Entrou com o processo na justiça. Saiu sem receber a rescisão nem a documentação para solicitar o seguro-desemprego. E ela diz o seguinte, aqui é para encerrar a pergunta. Acho que o meu advogado está muito devagar. Doutor Diego Ninho, vamos tratar, eu sou tanto folgado que é um colega, mas vamos tratar da pergunta que é da dona Malu. Dona Malu, eu não devo e nem posso opinar no trabalho de outro colega, né? Não é ético da minha parte. Claro. Mas aí tem que verificar, dona Malu, o que aconteceu. Se o seu advogado entrou com pedido de rescisão indireta, por exemplo, não trabalhada, aí o seu contrato, a sua rescisão, na verdade, vai ficar suspensa até a decisão final do processo. Então tem que verificar vários aspectos, tem que verificar o seu processo em si para ver o que houve, né? Às vezes também o processo já correu, a senhora já até ganhou o processo, porém a empresa sumiu, como acontece em alguns casos. A empresa fecha, some, aí a justiça não consegue mais encontrar e aí vira aquele drama que infelizmente acontece. Tem que ver qual o rito processual que o advogado optou por tramitar o teu processo. Tem rito ordinário e sumaríssimo, basicamente são esses dois ritos que se usam na justiça do trabalho. O ordinário demora um pouco mais, são duas audiências, são causas acima de 40 salários mínimos. O rito sumaríssimo é para ser um rito mais rápido. Eu, particularmente, quando tem pedido de verba rescisórias, eu separo, faço um processo à parte, só pelo rito sumaríssimo, justamente para ir mais rápido, né? Porque realmente, pô, ficar um ano e meio que ela relatou sem receber a rescisão, pô, é complicado para o trabalhador, né, Machado, que depende do salário para sobreviver. Mas o que eu aconselho para a dona Malu é que ela converse melhor com o advogado dela e peça maiores informações. O advogado tem esse dever de prestar as informações, né? Então, compareça no escritório ou ligue para o seu advogado, combine com ele em horário. Pessoalmente é sempre melhor, olho no olho, né, Machado? Muito. Então, converse com ele, que ele é a melhor pessoa para esclarecer o que aconteceu no teu caso em específico. Estava olhando agora aqui, prestando atenção no doutor Diego que está falando, está vendo a gente com as camisas quase iguais, aqui cinza, né? Praticamente uniformizados, né, Machado? Sinal que o doutor Diego tem um bom gosto. Hein? O que acharam? Acharam boa essa, né? Então, se não acharam, eu achei, pelo menos, né? O senhor José, aqui de Porto Alegre, quer saber, doutor Diego Paim, como fica o contrato de trabalho de quem já está há cinco anos em auxílio doença? Ele quer saber se o contrato prescreve. O senhor José é muito interessante a tua pergunta, tá? O contrato de trabalho em si, ele não prescreve, tá? Quando o empregado, quando ocorre esse afastamento por motivo de auxílio doença, né, o empregado fica afastado do trabalho, ele fica lá recebendo benefício previdenciário, o contrato de trabalho, ele fica suspenso. E eu gosto de usar essa simbologia aqui, né, porque realmente é como se ficasse pendurado o contrato de trabalho. Agora, o que pode prescrever é o direito dele ingressar na justiça do trabalho para postular direitos trabalhistas, né? Então, o que prescreve é o direito de ação de buscar direitos trabalhistas, na verdade. Por que isso, Machado? Quando tu ingressa com uma ação na justiça do trabalho, tu pode buscar os últimos cinco anos de direitos trabalhistas. Então, no caso dele, como ele já ficou mais de cinco anos no auxílio doença, ele perdeu praticamente o direito de buscar as verbas trabalhistas, né? Ressalvadas, Machado, as indenizações por acidente de trabalho. Porque aí é um pouco diferente. Tem uma súmula que é a 278 do STJ, que diz que o prazo prescricional para tu buscar a indenização decorrente de acidente de trabalho inicia após a ciência inequívoca do trabalhador do dano que ele teve. Então, às vezes, o trabalhador vai para o NSS, retorna para o emprego, e aí vê que está realmente incapaz, que está permanentemente incapaz, por exemplo. E aí teria que recorrer ao NSS de novo, né? Como ocorre muitas vezes. Então, nesse caso, o prazo é diferente. Mas, resumindo, o contrato não prescreve. O que prescreve é o direito de tu ingressar com uma ação, na verdade, é o direito de tu buscar verbas trabalhistas. Porque tu tem dois anos para entrar com uma ação e busca os últimos cinco. Então, são os direitos trabalhistas que acabam prescrevendo. Tentando resumir, né? Doutor Diego, tem uma pergunta aqui, que é do Juliano, só que é um esclarecimento. Ele diz que tem uma ação trabalhista e está constando lá, ele deve pesquisar lá no site... No site do TRT. Está constando como certidão e remessa. Ele quer saber o que é isso e quanto tempo leva para ser liberado. É, só com essa informação eu não consigo dar uma informação mais concreta. Certidão e remessa pode ser que o processo foi certificado e foi remetido para o tribunal para julgamento de um recurso. Mas é, somente com essa informação fica muito genérico, né? Teria que analisar. Mas ele tem um advogado constituído, provavelmente. Claro. A melhor dica que eu dou para ele é pergunta para o teu advogado, porque ele sabe todas as etapas do teu processo. Ele vai saber dizer o que é essa certidão e remessa. Me veio de cabeça agora que pode ser certidão de recebimento dos recursos e remessa para o tribunal para julgar um recurso. Não sei em que fase exatamente está o processo. Tá, Juliano. A gente, lamentavelmente, não pode atender, talvez da maneira como tu quisesse, que a pergunta fosse respondida. Mas se tu conseguir os dados, melhor passa para a gente que a gente transmite ao doutor Diego, tá bem? Ou então, fala com o teu advogado. O senhor Ezequiel, que mora em São Leopoldo, ele gostaria de saber se FG, que é a função gratificada, pode ser retirada e depois de estar registrada na carteira de trabalho. Ele quer saber quais são os direitos dele. Pois bem, Ezequiel. Infelizmente, depois da reforma trabalhista, sim, a função gratificada, ela pode ser retirada. Antes de 11 de novembro de 2017, que foi quando entrou em vigência a reforma trabalhista, a Lei 13.467 de 2017, antes disso existia a súmula 372 do TST, que dizia exatamente isso. O empregado que recebe função gratificada por mais de 10 anos tem a função incorporada ao seu salário. O princípio da estabilidade financeira. Porém, agora, com a reforma trabalhista, foi alterado o artigo 468 da CLT, mais especificamente o seu parágrafo segundo, que diz exatamente isso, que agora o empregador pode retirar, a qualquer momento, a função gratificada daquele empregado, com ou sem justo motivo, e ele não terá direito mais à incorporação salarial. Então, resumindo, infelizmente agora, o empregado perdeu esse direito de manter a função gratificada. Certo? Tem um telespectador aqui de Porto Alegre, o doutor Dias quer saber, ele diz que já é aposentado e quer saber se tem direito ao PIS, ele diz que está trabalhando com carteira assinada em outra empresa. Isso é questão previdenciária? É, até essa questão do PIS é interessante, Machado. Então vamos. Podemos falar, de uma forma mais genérica, quais são os requisitos para receber o abono salarial do PIS. O empregado, ele tem que ter inscrição no programa há pelo menos cinco anos, trabalhar para a pessoa jurídica, ter recebido o salário por pelo menos 30 dias, esse salário não pode ser superior a dois salários mínimos, a mega salarial, né? E a empresa tem que inscrever ele na RAIS, que é a Relação Anual de Informações Sociais. Então, se ele está preenchido, se ele preenche todos esses requisitos, ele tem direito ao PIS. Sim. Certo? Está certo. Bom, quero avisar do senhor, eu era um telespectador lá de Sapucaia também, que nos mandou uma pergunta, além das muitas que nós recebemos hoje, mas a pergunta dele é sobre direito previdenciário, e eu vou fazê-la amanhã para que o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos responda, tá bom? Doutor Diego, tive um prazer muito grande, como sempre, né? Em recebê-lo aqui no programa, e fiquei muito feliz com a sua participação, o seu retorno, fazia hora que o senhor não aparecia mesmo. É verdade. Machado, é sempre um enorme prazer para mim, eu participar aqui do programa, agradeço sempre o convite, é uma grande honra. Leve um abraço para o doutor Paulo, para o pessoal todo do escritório. Com certeza. A todos vocês, eu quero lembrar que amanhã, quarta-feira, eu vou tratar aqui de direito previdenciário, e comigo estará o doutor Luiz Gustavo Ferreira Ramos. A todos vocês, muito obrigado, muito boa noite, e até lá. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau.